Olá, família evangelizar nossa missão, a paz de Jesus, o amor de Maria e que o fogo do Espírito Santo venha a conduzir esse momento, preparando nosso coração para aquilo que o Senhor tem a nos falar no dia de hoje. Meu irmão, minha irmã, eu me chamo Cláudia de Maria e vim meditar o Evangelho hoje de São Lucas capítulo 8 versículos de 19 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dEle, por causa da grande multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. E Jesus respondeu, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós lemos uma famosa passagem do Evangelho, né? Jesus não ofende de modo algum. Já foi explicado aqui muitas e muitas vezes, né? É interessante que esse Evangelho, a grande maioria dos dias, cai justamente em uma terça-feira. Justamente em um dia onde eu fico responsável pelo Evangelho do dia. E eu fico muito feliz em esclarecer isso, que Jesus não ofende de modo algum a sua mãe. Já que ela, ela é a primeira a escutar a palavra de Deus. E dela nasce aquele que é a palavra. E simultaneamente, ela é a que mais perfeitamente cumpriu a vontade de Deus. Jesus revela-nos que precisamos também nós, para chegar aos seus familiares, aqueles que ouvem. E para ouvir, é necessário que nos aproximemos. Tal como os seus familiares, que chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Os familiares esforçaram-se por aproximar. Seria conveniente que nos perguntássemos se lutamos e procuramos vencer os obstáculos que encontramos na hora de nos aproximarmos da palavra de Deus. Que nós possamos dedicar mais momentos para ler, escutar, meditar as palavras da Sagrada Escritura. São Tomás de Aquino já dizia que é necessário que meditemos continuamente a palavra de Deus. Essa meditação, ela ajuda fortemente na luta contra o pecado. Vamos aproveitar que já temos aí em nossas casas o nosso altarzinho da Bíblia. E colocar em prática a nossa leitura, a nossa meditação. E finalmente, cumprir a palavra de Deus. Porque não basta escutar a palavra, é necessário cumpri-la. Se quisermos ser membros da família de Deus. Nós temos que pôr em prática aquilo que nos diz. Por isso seria bom que nos perguntemos se eu só obedeço aquilo que me pede a Sagrada Escritura. Porque é relativamente fácil assim, você ler e eu gostei dessa parte, eu achei legal essa parte aqui. Eu vou meditar e aí eu vou viver isso aqui. Mas aí na medida que você vai lendo, a palavra de Deus ela vai dando aquelas cutucadas, né? Ela vai inflamando a ferida. Ela vai chegando mais fundo. E aí quando chega a um certo ponto de você ler. E epa, aqui não. Aqui eu acho que não é pra mim. Eu acho que isso aqui já não dá certo pra mim. Isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir. Então essa parte pula. Será que nós não estamos fazendo isso? De fazer essa divisão. Isso aqui eu gosto da palavra de Deus, então eu vou cumprir. Isso aqui eu não gosto da palavra de Deus, então eu não vou cumprir. Que nós possamos tomar cuidado com isso. E outra coisa que podemos refletir também. Será que eu tenho sabido cortar o cordão umbilical? Será que eu tenho me concentrado só na minha família nuclear? Na minha família de origem, nos que estão mais próximos e acabo ignorando todos os outros? Os que embora pertencendo a outras famílias, a outra classe social, a outras raças, ainda são meus irmãos em Cristo. Será que eu tenho feito essa distinção, essa separação entre eu amo os que estão próximos a mim, eu cuido dos que estão próximos a mim, eu rezo pelos que estão próximos a mim, mas aqueles que estão mais distantes, aquele que eu não conheço, aquele que é inimigo, entre aspas, inimigo. E eu tenho me distanciado, me afastado e há problema deles, passando por alguma dificuldade, há problema deles. Eu não tenho nada com isso, eu não preciso rezar por eles, eu não preciso interceder por eles. Porque eu tenho muita gente próxima a mim para me preocupar, sendo que temos que levar em conta, em consideração, o fato de que todos somos filhos de Deus. E o que é que tem servido de barreira entre você e Jesus? O que é que tem sido a sua multidão para alcançar Jesus? A família de Jesus chega e aí aquela multidão é uma barreira para que eles possam entrar e falar com Jesus. O que é que tem sido uma barreira entre você e Jesus? O que é que você tem permitido que fique entre você e Ele? Qual é a sua multidão? O que é aquilo que tem servido de barreira? Que nós possamos, nesse momento, vir pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Aquela que viveu verdadeiramente a palavra, cumpriu. Aquela que verdadeiramente carregou a palavra dentro do ventre. Esteve com a palavra desde o nascimento até o último suspiro. Até a sua ressurreição e glorificação. Que nós possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, aquela que é a Rainha do Céu. Aquela que está lá intercedendo por nós, junto a esse Filho amado. Que nós possamos pedir a Virgem Maria. Que escutemos como ela e cumpramos a palavra de Deus. Para andarmos assim, no caminho que conduz a felicidade duradoura. Que nós possamos ter a consciência de que a nossa felicidade está em Cristo. Em ninguém mais, em nenhum outro lugar, encontraremos essa felicidade. Porque a felicidade verdadeira provém dEle e somente dEle. Que Nossa Senhora possa nos dar a clareza disso. Que ela em sua infinita misericórdia, Mãe da Misericórdia, possa interceder por nós. Para que tenhamos os nossos olhos espirituais abertos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãezinha de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.